Eu gostaria hoje de mostrar pra vocês o que que é um pês-ponto. Então, o pês-ponto é uma coisa básica, que você vai usar sempre, tá? Ela é bastante importante nas roupinhas, tá? O que que é o pês-ponto? Aqui, no caso, eu peguei uma agulha bem exagerada e um fio, aqui eu tô usando o fio de ponto cruz, mas é mais pra vocês visualizarem, tá? Então, o pês-ponto, nada mais é que isso aqui, ó. Tenho a linha, fiz um nozinho na ponta, tá? E venho, ó, colocando, ó, enfio, né, subo, desço, ó, subo, desço. Procurando sempre deixar o mesmo tamanho, ó. Se você tiver um padrão, assim, de tamanhos, quando o pês-ponto tem que ser decorativo, é bastante importante que você deixe, assim, os espaços meio que iguais pra ficar bem legal. Quando é um pês-ponto pra arrematar, pra fechar lá uma calcinha da boneca, então, que não vai ser visto depois, não tem problema, mas pro vestidinho, pra uma roupinha onde vai aparecer, ó. Então, é assim, ó, desce, sobe, desce, sobe, tá? Então, isso aqui vai enriquecer, vai valorizar o seu trabalho, você vai ver o pês-ponto em muitas aulas, em muitas coisas, porque a gente usa muito o pês-ponto, tá? Então, nada mais é do que isso. Ou o pês-ponto você vai fazer ele pra ser uma decoração na tua roupa, ou em algum momento você vai ter, assim, ah, precisa franzir uma saia, né, você não tem a máquina ou você tem dificuldade de fazer na máquina. Então, pra franzir também, nós fazemos da mesma maneira, ó. Eu vou aqui um pouquinho mais rápido, eu quero franzir uma saia, franzir um aventalzinho, eu vou fazendo isso, ó, vou até o final lá da minha saia. Então, aqui, ó, vim aqui e tirei da agulha, ó. Aí, eu quero franzir, vamos supor que aqui fosse um aventalzinho, tá? Então, aqui, ó, eu uso o pês-ponto pra franzir a saia também. Então, ele é bastante usado pra franzir, pra fechar a cabecinha, pra fazer a decoração no vestido, na roupinha, ou no pulso do vestidinho. Então, quando se falar em pês-ponto, nada mais é que subir e descer a agulha, tá?